No Vale do Aço, uma mulher de 76 anos, ela caiu de uma altura, da mesma altura praticamente, desse caso anterior, 10 metros, né? É a profundidade de uma cisterna, onde a idosa foi resgatada pelo corpo de bombeiros, né? Esse caso se passou na cidade de Santana do Paraíso e a Gisele tem informações aí, né Gisele? Então, sobre esse resgate, com vida, graças a Deus, né? Graças a Deus, Nico, com vida, né? A idosa de 76 anos, ela caiu nessa cisterna, ao contrário do que a gente falou no acidente anterior, de uma altura de 10 metros, ela caiu em uma profundidade de 10 metros na cisterna, que fica no imóvel onde ela mora. E o corpo de bombeiros, ao chegar no local, encontrou a mulher no fundo dessa cisterna, consciente, conseguiu manter a idosa o tempo todo consciente, até fazer o resgate. O corpo de bombeiros utilizou o equipamento necessário para poder fazer o salvamento em altura. Porém, a mesma técnica que se utiliza para fazer o salvamento em profundidade, A idosa de 76 anos, ela foi colocada em uma cadeirinha e retirada dessa cisterna, com, olha só, graças a Deus, viu? Com ferimentos leves, ela foi encaminhada a um hospital aqui de Patinga, onde sofreu, onde foi atendida ali na unidade. Então, não teve ferimentos graves, felizmente, Nico. Bom, graças a Deus, Gisele. Gisele, falando de duas ocorrências bem semelhantes, né? Ali do Vale do Aço, uma de Santana do Paraíso e outra lá de Timóteo. Graças a Deus, nesse caso, Santana do Paraíso, né? A idosa foi resgatada. 76 anos, né? De uma queda de 10 metros, é... A gente pode considerar um milagre, viu? Quando se considerar um milagre. É um momento de socorro e todo o cuidado, né? Porque, dependendo do jeito que puxa, causa mais lesões, né? Lesão na costela, uma fratura no idoso, tem uma repercussão muito mais danosa do que na gente mesmo, né? A gente mais novo. Apesar que eu já estou chegando também lá no negócio dos idosos, estou com 50 anos já. Obrigado, Gisele Ferreira, daqui a pouquinho ela está de volta aqui no BG. A Gisele, não é o que eu falei que eu estou chegando lá nos idosos. Você viu que ela deu uma olhadinha, Jairão? É, eu vou completar 50 anos, né? Não é idoso, não? Ainda não? Não, 50 anos ainda não é idoso, não, né? Falta mais 10 anos? Eu vivendo até lá, quero sentir o prazer da pessoa me chamar de... Ô, Sô Zé! É, a gente tem que dar uma quebra aqui, ninguém aguenta, né? Muito ocorrência de tragédia, plena sexta-feira.